Fala galera, aqui é o Maki do Canal MakiLandia, mais uma vez com vocês, sejam bem-vindos aos Top Champs do patch 9.21 Esse vídeo galera é feito em parceria com o Detonando o Controle, aqui no comentário fixo na descrição tem o canal dele Então vamos lá galera, se inscreve e dá uma força aí, beleza? Então vamos lá galera, aqui aparecem os campeões por ordem de popularidade, os mais populares e que estão com em rate alto Então não adianta nada falar assim, ah o personagem está super forte e aí quem está jogando com ele está pegando em rate baixo, 40%, 45% Então a gente escolhe os mais populares e os melhores e traz aqui para vocês Em cada parte do vídeo tem ali as runas, os itens, tudo o que você precisa para jogar Você pode printar, pode pausar ou voltar nesse vídeo a hora que você quiser Então vamos lá, se você gosta desse vídeo galera, deixe seu like, compartilhe com todos os seus amigos e veja se você é inscrito aqui na Maquilandia A cada rota eu vou dar dicas e se você for acertando aí todo mundo, vai colocando alguns comentários que a gente vai falando Então vamos lá, vamos começar falando sobre a rota superior Então vamos às dicas da rota superior Um personagem pequenininho que utiliza cogumelos para cercar a rota, se esconde no arbusto e muita gente não gosta de enfrentar Uma Demaciana extremamente poderosa que pode chegar a ter até 6 asas E o poder de Demacia, o símbolo Demaciano, personagem muito tanque que sofreu rework e causa muito dano Agora está meio que virando um duelista, mas antes era meio que mais tanque Acertou todos? Então vamos lá! Em terceiro lugar, na rota superior, com 7,7% de popularidade e 53% de vitória Gente, olha isso, olha que absurdo! E apenas 12,8% de banimentos Ficamos aí com o nosso pequeno sujeirinha, o Timo O Timo conquistou bastante espaço nesse patch Está sendo um campeão forte, constante e confiável para você estar jogando Para o Timo galera, você leva a Eri, faixa de fluxo de mana, foco absoluto e chamuscar Na runa secundária, você leva golpe desleal e caça voraz Galera, aqui você tem a ordem dos itens, tem os itens iniciais para vocês aqui nessa parte A ordem de maximização de habilidades e feitiços que eu recomendo para você estar levando para o Timo na rota superior O Ignite é para finalizar alvos, o TP até que é importante para o Timo Mas o W dele garante um bom bônus de velocidade de movimento E você vai conseguir causar muito dano e pressionar a rota no começo da partida Só uma coisa galera, antes de continuar esse vídeo eu convido você a ser um dos membros aqui do canal da Maquilândia Clicando aqui embaixo na descrição, no comentário fixo ou no botão seja membro Você pode se tornar um dos membros do canal, você ajuda a gente a continuar o nosso trabalho A melhorar ele ainda mais para vocês E tem muitos benefícios, adicionando nas contas, tem análise e muitas outras coisas Então vamos lá, não perca tempo, seja um dos membros aqui do canal da Maquilândia Em segundo lugar, na rota superior, com 8,2% de popularidade, 53,7% de vitórias e 7,6% de banimentos A Kayle galera, Kayle né Ela está absurdamente forte E aí quando populariza meio que alguns outros personagens que são corpo a corpo A Kayle também ganha bastante espaço porque ela gosta de trocas assim Até porque ela evolui e depois começa a atacar distância A runa de kleptomancia está ajudando ela bastante a itemizar extremamente rápido Então vamos lá, nas runas a gente leva kleptomancia, calçados mágicos, entrega de biscoitos, tônico de distorção do tempo Isso aqui é muito importante tá galera, para que quando você for usar uma poção já recupera uma parte imediatamente E na secundária você leva osso revestido e crescimento excessivo Em primeiríssimo lugar na rota superior, olha só, com 15,2% de popularidade e 55,4% de vitórias É insano E 52,6% de banimentos Ficamos aí com o nosso querido Garen Garen foi remodelado, extremamente forte O pessoal tá banindo mesmo Ele tomou um pequeno nerf no 9.21 Mas não foi o suficiente para parar todo o poder desse personagem Então a galera tá banindo Se tá open galera, é um campeão muito interessante para você estar escolhendo Outra coisa, se você ver que seu time precisa de um tanque, você pode dar uma mexida na build e construir ele full tanque Não vai ficar fraco não Beleza? Tá aí a build na tela para vocês agora A gente tá fazendo trindade e dançarina Aí são dois itens que vão ajudar ele bastante, né? Quando o jogo tá equilibrado ou tá ganhando Se tiver perdendo, você pode fazer aí de começo, faz o cutelo Depois você tira a couraça, esterac, super de boa, tá bom? Então vamos lá galera, vamos às dicas aí da selva E se você acertou tudo até aqui, coloque nos comentários Hashtag Pudim Um personagem que é uma das crianças perdidas de Zhao Tem a capacidade de voltar no tempo E realmente, na minha opinião, é um dos melhores caçadores do League of Legends nesse momento Inclusive é um dos que eu tô banindo aí Um outro personagem que carrega uma foice enorme e pode se transformar em duas formas E um outro personagem que é mecânica pura, usa óculos somente para leituras E se você tiver ok no seu teclado, já tem uma boa chance de dar penta Acertou todos? Então vamos lá Em terceiro lugar, na selva, com 8,3% de popularidade 52,8% de vitórias, olha, tá bom? E 13,2% de banimento E nesses 3,2% eu tenho contribuído Mas nem tanto que o outro que vai vir também é um dos que eu tô banindo Ficamos aí com o eco Pro eco galera, você usa eletrocotar, impacto repentino, globos oculares Caça voraz, foco absoluto e tempestade crescente O bom do eco na selva é que você pode fazer jogadas a win Sem se preocupar muito depois do nível 6 Você vai, tenta divear o cara embaixo da torre, vai pra cima E uma coisa, a mobilidade do eco e a capacidade dele de ultar e voltar no posicionamento E recuperar a vida é sensacional Especialmente uma característica do personagem Chegar nos AD carries oponentes ou carregadores Ele chega, acaba com o cara e volta como se nada tivesse acontecido Eco muito forte, extremamente recomendado aí no 9.21 Em segundo lugar, na selva com 10,5% de popularidade 50,5% de vitórias e 6,6% de banimentos Ficamos aí com o Caim O Caim acabou de receber um buff Eu acho, na minha opinião né Eu acho que não precisava tanto desse buff Agora ele está realmente forte É um personagem pra aproveitar esse finalzinho de temporada E subir um elo aí e chegar até onde você almeja Super recomendado Para o Caim Vermelho galera, você leva aí Conquistador, Triunfo, Lenda Tenacidade, Até a Morte, Impacto Repentino e Caça Voraz Caso você vá fazer o Caim Azul, você leva nas runas Colheita Sombria, Impacto Repentino, Globos Oculares, Caça Incansável, Foco Absoluto e Tempestade Crescente E em primeiríssimo lugar, na selva com 10,6% de popularidade 52,2% de vitórias e 24,4% de banimentos Ficamos aí com o nosso querido Mastery Vejam galera, que a popularidade dos campeões da selva estão bem próximos Então esses três realmente estão muito dominantes E é difícil que os três estejam banidos na partida Se você dominar esses três personagens, você tiver essa pool Todo jogo você vai ter um dos campeões aí que estão realmente muito bem Pro Mastery você leva Conquistador, Triunfo, Espontaneidade, Golpe de Misericórdia, Impacto Repentino e Caça Voraz Vamos às dicas da Rota do Mês Se você acertou tudo até aqui, coloque nos comentários Hashtag Brigadeiro Um personagem que é pequeno, alguns confundem ele com o Yordle Usa um Tridente e pode invocar um Tubarão na sua Ultimate Aquele dia da Riot, que eu chamo de Naruto Tem muitas caudas e tá sempre bem E com certeza é o melhor personagem do League of Legends pra subir de elo Porque tá sempre no Top Champ, sempre positivo, sempre bem E um outro personagem que muitas pessoas não confiam Mas ele já vem com a Maestria 7 de Fábrica Se ficar 0 barra 10 pode invocar a passiva Suprema Secreta Brincadeira Mas é um personagem extremamente forte, consistente E que se a pessoa se dedicar a ele vai carregar muitos jogos Em terceiro lugar, entre os Midlaners do League of Legends Com 6,5% de popularidade, 53% de vitórias e 13,6% de banimentos Ficamos aí com o nosso querido Fizz Fizz extremamente forte, consistente, personagem ágil Por falar nisso, essa semana eu fiz um vídeo de combos Dos mais simples aos mais avançados do Fizz Eu vou colocar no cartão no izinho aqui em cima Você clicando lá ou indo na página inicial do canal Você consegue encontrar, tá? Então eu tô deixando aí esse vídeo, olha só que legal, né? Fizz tá forte, fiz os combos aí Mas meio que eu não tinha, não tinha, quando eu fiz os combos Eu não tinha visto ainda que o Fizz tava tão bom Mas vamos lá Ó, o Fizz você leva Eleutrocutar, Impacto Repentino, Globos Oculares, Caça Vorazes, Triunfo e Golpe de Misericórdia Em segundo lugar, entre o... Em segundo lugar, entre os Midlaners do League of Legends Com 9,1% de popularidade, 52,2% de vitórias, muito bom E apenas 5,6% de banimentos pessoal, não bane Então ficamos aí com a Ahri, como vocês preferirem aí Pra ela você leva Eleutrocutar, Impacto Repentino, Globos Oculares, Caça Suprema, Faixa de Fluxo de Mana e Transcendência É um personagem divertido, carismático, fácil de utilizar, ótimo masterizado Ah, como assim, Mac? Fácil de utilizar Se você jogar algumas poucas partidas, você vai entender a essência do personagem Já vai conseguir fazer algumas jogadas Se você jogar muitas partidas, você vai conseguir extrair muito o poder dela E com certeza vai ganhar muitos jogos Tá? Então eu super recomendo aí Se você acompanha o Top Champs desde que eu comecei lá atrás Você vê que a Ahri tá sempre em primeiro, segundo ou terceiro lugar Às vezes quando o meta dá uma mexida, quarto ou até quinto Mas é sempre aí, sempre muito bem E em primeiríssimo lugar, na Rota do Meio Com 14,1% de popularidade 50,9% de vitórias E 50,5% de abanimentos Nosso legendário M7 confia Yasuo Yasuo continua fazendo boas midlaners É um lugar que acessa muita experiência Muito farm E você consegue crescer com uma boa velocidade Depois nas teamfights, Yasuo tende a brilhar muito Para o Yasuo, você leva Conquistador, Triunfo Espontaneidade Golpe de Misericórdia Gosto de Sangue E Caça Voraz Então vamos às dicas dos atiradores do League of Legends Se você acertou tudo até aqui Coloque nos comentários Hashtag chocolate Vamos lá galera Uma atiradora que é uma hipercarregadora Zaunita Utiliza metralhadora Zap Lança foguetes Tem duas tranças azuis Ah, já adivinhou esse? Tá muito fácil A xerife de Piltover Que está já vários pets indo muito bem no League of Legends E é a minha personagem principal E uma arqueira do gelo Que acabou de sofrer aí A atualização na voz Ganhou uma linda skin E está muito bem no metagame Sendo ela uma das melhores iniciadoras do League of Legends Tá todos? Então vamos lá Em terceiro lugar Entre os atiradores do League of Legends Com 16,7% de popularidade 52,8% de vitórias E apenas 4,5% de banimentos Ficamos aí com a Jinx Jinx é fácil utilizar Uma hipercarregadora Com dois itens Ela brilha Com três itens É praticamente imparável E recomendo pra você Que gosta de jogar aí Com os atiradores do League of Legends Nas runas a gente leva Ritmo fatal Triunfo Linhagem Golpe de misericórdia Calçados mágicos E entrega de biscoitos E em segundo lugar Entre os atiradores do League of Legends Com 18,2% de popularidade 50,5% de vitórias Caí um pouquinho infelizmente E 14,5% de banimentos Esses 14,5% é tudo das minhas partidas Ficamos aí com a Caitlyn Caitlyn é uma ótima atiradora De bom alcance É um personagem fácil de dominar E com um early game muito forte Lá no late game Ela é muito poderosa Porque você constrói o canhão fumigante E consegue atacar distâncias insanas Especialmente se você conseguir fazer Esse disparo do canhão Junto ali com a passiva dela Os oponentes vão receber muito dano E vão ficar com receio com certeza Nas runas você leva Agilidade nos pés Triunfo Linhagem Golpe de misericórdia Calçados mágicos E entrega de biscoitos E em primeiro lugar Entre os atiradores do League of Legends Com 20,1% de popularidade 53,8% de vitórias E apenas 7,7% de banimentos Ficamos aí com a Ashe A Ashe que agora volta a build mais padrão Fazendo a espada do Rei Destruído E a runa dela vai aí com Ritmo Fatal Triunfo Espontaneidade Golpe de misericórdia Calçados mágicos E velocidade de aproximação Isso aqui é muito interessante Porque se você acertar um auto ataque Ou se você acertar um W ali que seja O oponente fica com lente E daí você ganha mais velocidade de movimento Para ir para cima dele É meio que fortalecer a sua passiva Então é muito interessante mesmo Recomendo que você teste aí E se você gostar dessas runas Depois volta aqui E deixa um comentário Falando o que você achou Beleza? O fato da Ashe ter ganhado uma skin também Eu acredito que meio que traz Um pouco de popularidade para o personagem Mas de qualquer forma Ela está forte E agora vamos às dicas dos suportes E se você acertou tudo até aqui Coloque nos comentários Hashtag Doce de Leite Então vamos lá Um personagem que tem um braço Que estica muito Foi bufado recentemente Ele é um robô amarelo Já conseguiu deduzir A escolhida do Sol Utiliza uma armadura extremamente poderosa É uma das melhores iniciadoras E tanques do League of Legends E um personagem que é um anjo caído Que tem um Q Que se acertar Tem chance de você tomar ali Aviso de FK Tanto tempo que você fica preso E tem um dos melhores escudos do LoL Acertou todos? Em terceiro lugar Entre os suportes do League of Legends Com 13,7% de popularidade 53,1% de vitórias E 40,4% de balimentos Ficamos aí com o nosso querido Blitz O Blitão Tá muito forte Tá bufado É um ótimo personagem E assim Ele é um personagem muito ameaçador na rota Porque se você se posicionar bem Os oponentes vão ficar com tanto receio Que eles não vão conseguir farmar direito Jogar direito E no late game Acertou um puxão Pode ser que você consiga o GG Pra sua equipe Pra ele você leva Pós-choque Demolir Osso revestido Crescimento excessivo Entrega de biscoito E perspicácia cósmica Em segundo lugar Entre os suportes do League of Legends Com 11,9% de popularidade 52,4% de vitórias E 10,8% de banimentos Ficamos aí com a nossa querida Leona A Leona Ela é muito forte Ela consegue bater de frente Com o Hakan Com o Blitz E com o Pyke O Pyke acabou de ser nerfado O nerf foi muito alto Muito elevado Tiraram ali uma porcentagem Da vida cinza dele Tiraram vida por nível Então ele vai ficar mais recuado Espero que não estraguem o personagem Se de repente A gente vê que o in-rate dele A popularidade cai muito Vamos ver se a Rito dá aí Um buffzinho Pra pelo menos ele ficar aceitável Mas o Pyke tava forte demais Na Leona leve Pós-choque Demolir Fonte da vida Crescimento excessivo Entrega de biscoito E perspicácia cósmica E em primeiríssimo lugar Entre os suportes do League of Legends Com 13,3% de popularidade 50,6% de vitórias E 42,9% de banimentos Ficamos aí com a Morgana Morgana novamente recuperando espaço aí no LoL Pra Morgana Suporte Você leva Aery Faixa de fluxo de mana Transcendência Chamuscar Sincronia perfeita E perspicácia cósmica Ah, mas que eu prefiro levar o Cometa Arcano É uma boa opção O lado bom de você levar o Aery É que o escudo dela Só protege contra dano mágico E o Aery Ele protege contra qualquer tipo de dano Então seu escudo Do E ali Ele vira um escudo duplo Então fica mais eficaz ainda E agora vamos falar dos campeões mais banidos Do League of Legends Eu peço aí pra você Já deixou aquele like Já deu essa compartilhada no vídeo aí Vamos lá E se você não for inscrito no canal Convido você a se inscrever Aperta aqui Inscreva-se Ativa o sininho Tem live de segunda ou sexta-feira aqui no canal A partir das 19 horas Vem aí pra jogar com a gente Beleza? Então vamos lá O campeão mais banido do LoL atualmente É o Garen Impressionante Essa mudança no personagem Assustou geral a comunidade Mesmo nerfado O cara tá lá em cima Então tá muito forte Aguardem mais nerfs até o final do ano É muito provável Pela minha experiência Pelo menos é o que diz Seguindo o campeão mais banido do League of Legends Yasuo com 50,5 Tá meio que quase igual do Garen hein Tá 0,1 de diferença E em terceiro lugar Morgana com 42,9% de banimentos A categoria dos esquecidos Como tá sempre girando somente entre 3 personagens Agora eu aumentei ela pra 5 Vocês acham uma boa ideia? Não deixe seu comentário aqui embaixo Se vocês preferem que deixe 3 aí eu volto tá? Porque tá meio repetitivo Bom, mas vamos lá Como campeão mais esquecido do League of Legends Skarner Com apenas 0,8% de popularidade Segundo campeão mais esquecido do LoL Aurelion Sol Com apenas 1% de popularidade Você já viu um Aurelion nas suas partidas? Comente E como terceiro campeão mais esquecido aí Do League of Legends Ivor Com apenas 1,2% de popularidade Agora sim vai aparecer coisa diferente Tanquense Com 4º lugar Com 1,5% de popularidade Tanquense popularizou Apareceu muito no top No competitivo No primeiro split desse ano Agora Acho que só serve pra jogar junto com a Kalista O que vocês acham? E o quinto é o Wazir galera É um personagem interessante Com uma mecânica muito forte Mas é esquecido Talvez pelo fato de ele precisar de muitos itens aí Pra realmente brilhar no jogo O que vocês acham? E a nova categoria do vídeo Que já tá ficando velha Ficamos aí com o maior winrate do patch A Kayle ou Kylie É o personagem que está ganhando mais partidas aí no LoL Com 53,7% de vitórias Então se puder encaixar uma Kayle no seu time É uma ótima opção E com o menor porcento de vitórias Menor porcentagem de vitórias aí O afundador é o Silas ou Silas Infelizmente o personagem está nerfado demais Ele que já foi overpower longo do ano Agora se aparecer no seu time É melhor você tomar cuidado Porque tem uma boa chance de você perder Porque o winrate dele tá negativo, né? Seria ideal todo mundo ter 50% Mas veja lá Ele tá com 42,4% Melhorou um pouquinho em relação ao último patch Mas ainda tá bem ruim Bom, é isso aí galera Nosso Top Champs de hoje Vai ficando por aqui Muito obrigado por terem assistido Novamente convido você a ser um dos membros aqui Da Maquilândia E vamos lá galera Vou colocar outros vídeos aí na tela pra vocês Clica neles Continue no canal E muito obrigado Um grande abraço E lembre-se Vocês são OP Valeu galera Tudo de bom Tchau 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 Obrigado.